Suísta anunciou recentemente e finalmente este Governo, ao fim de 4 anos, que vai voltar a investir na manutenção da ferroviária circulante, anunciou um investimento para oficinas no Distrito do Porto. Eu gostava de perguntar se vai haver um reforço nas oficinas do entroncamento, já que essas estão a laborar, e que podem aumentar a sua capacidade, no imediato será até mais rápido. Guifões, ao fim das oficinas de entroncamento, colocou também uma questão importante. Nós vamos querer que o entroncamento participe neste esforço de recuperação de material encostado. Só referimos Guifões porque o Guifões está vazio e vai voltar a ser reativado.